Camila expondo namorado gay Boring no mesmo lugar que a Camila Ali Broke no Brasil Raina dançando fifth harmony Isso e muito mais agora no seu pantão sapatão Gente seguinte, mais um pantão sapatão no ar Meu Deus, quantos tempos, quantas saudades Desses biscoitos, desses refrescos Mas vocês sabem, né? Eu dependo muito aí de Camila fucking Cabeio E Laura fucking Horag Para trazer os conteúdos Camila tava com saudade dos vídeos do canal Não tava, Camila Porque aí a Camila resolveu dar refrescos Dar biscoitos Para aquele fã Então assim, uau, uau, uau Por onde nós vamos começar Vamos começar pelo começo maravilhoso Que é a Camila expondo Matthew fucking gay Isso mesmo Antes de tudo, gente Pelo amor de Deus Aqui, olha Vamos comentar uma coisa muito séria Eu tipo, odeio estereótipos Eu odeio as pessoas que julgam as outras Só pelo jeito Pela forma que anda Pela forma que fala Pelo que veste Lembrem-se Sexualidade não é isso não, tá? Meus amores Inclusive Tem muito pai de família aí Né? Não é verdade? Que é todo machão Ou mão Né? Aquele macho alfa Estereotipado Mas que gosta mesmo É de uns homens aí Então Fica ligado nesse negócio Que às vezes a gente confunde aí as cores As bolas Né? A gente acha Ai, olha o jeitinho dele É gay Olha como ele fala É gay Olha a roupinha que ele está usando É gay Aqui não Aqui vocês não se criam Tá bom? Hoje em dia esse negócio Meu amor A gente já percebeu Que ó Esses estereótipos Estão É bem balela isso aí Tá? Obviamente, né? Às vezes a gente está certo Né? Julga assim pela capa Que está correto Às vezes está Mas isso não quer dizer nada Sobretudo hoje em dia Tá bom? Então vamos ter um pensamento Mais, né? Mais livre disso aí Mais jovem Mas assim Dizendo isso Eu tenho um vídeo da Camila Foca em cabelo Dançando com o Matthew Foca em gay Tá? E assim Pelo amor de Deus, gente Deixa o homem ser feliz em pai Em questão Eles estão dançando numa festa E assim Existe uma gay vibe Sabe? Entre os dois Eu não sei se é a Camila Que é muito gay Se é ele que é muito gay Se os dois se completam Sendo gays É muita viadagem Se vocês não assistiram Esses vídeos Eu vou ter pra vocês Parado Gente, pelo amor de Deus Eu não estou dizendo nada Vou botar pra vocês assistirem aí Então assim, gente Como eu falei no início Né? Esse negócio do jeitinho Né? De uma dancinha O negócio Quer dizer que a pessoa Seja gay? Obviamente que não Mas existe ali Né? Sobre Né? O Matthew e a Camila Um arco-íris Vou pintar um arco-íris De energia A maior A maior, por favor Pra deixar o mundo cheio De alegria No alto De alegria Eu consigo imaginar até os diálogos dos dois Sabe? A Camila Vamos, Matthew Vamos dançar ali Pra eles sentirem nossa tensão sexual E Matthew fica Que 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 é a Camila? Pelo amor de Deus Querido, você está expondo a gente Né? E ela sai ali com ele Meio desequilibrada Sino deveria estar Cadê Sino, Camila? A Sino deveria estar lá, meu amor A Sino deveria explicar a ela Ó, é assim, querido Que se age Se faz Entendeu? Faz assim com o peito Assim com o peito Entendeu? Puxa a Camila assim pelo braço Cadê Lauren Horag? Liga pra Lauren Gente, pelo amor de Deus Ensina a este homem A, sabe Até a pegada ali Pra gente ter aquela tensão sexual Só a Lauren mesmo Tem isso com a Camila Gente, pelo amor de Deus Vocês estão atrapalhando aí Todo o contrato Se você está pensando Ah, como é que vai ligar pra Lauren Ah, tudo mais Daqui que ela chega Daqui que ela Dica que não, querida Que vocês não se criam Sabe por quê? Porque a menina viu aí Certas provas De que A Lauren estava no mesmo Fucking lugar Que a Camila Fucking cabelo E o Matthew Fucking gay Isso mesmo Cristina Dá pra vocês Dar uma olhadinha neste vídeo? Ó, o vídeo é o seguinte Tá? Vou explicar antes de passar O vídeo Mostra a Camila e o Matthew Ali, né Naquela dança gay E depois mostra A Lauren Num lugar muito parecido Com aquele que a Camila está Né Dançando uma música aí De uma forma também Um pouco gay Um pouco sapatão Um pouco, né Caminhoneira Aí Pocheteira Maravilah 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 E aí vocês olham esse vídeo, não é verdade? Ai, tem aquele pirocanal que diz, é mentira, elas não estavam no mesmo lugar, não é o mesmo lugar. Eu vou dizer pra o que pra você? Eu vou pedir a nota do Enem dessa desgraça desse menino, desse pirocanal. Eu vou pedir a nota do Enem, porque com certeza foi nota zero nessa merda. Porque não tem a interpretação, não tem a interpretação de texto, não tem. Não tem o discernimento, não tem. Não é alfabetizado, não é uma pessoa que tem, não foi, não vê ali. Eu fiz o supletivo, pelo amor de Deus, o supletivo que eu fiz. Gente, pelo amor de Deus, estava completamente correto. Eu fiz um supletivo sério, um supletivo que fez eu pensar. Um supletivo que o professor não me dava o peixe pra comer. Ele me ensinava a pescar. Por isso que eu emagreci horrores naquela época, porque eu não aprendi a pescar. Pelo amor de Deus, professor, você me ensinou alguma coisa errada. Compre a sardinha no mercado, pelo amor de Deus. Tá, voltando ao assunto aqui, pelo amor de Deus. Eu só estou assim, ó, viajando. Voltando ao assunto, podia chamar a Lauren, gente. A Lauren fazia assim, com... Ei, Camila! Né? Médio, faz assim com Camila. Pega ela aqui, ó. Já era, meu filho. A Lauren ensinava a ele como agir como um macho alto. Olha, esse negócio de Lauren e Camila no mesmo lugar... Eu tenho uma teoria, gente. Porque pra mim, elas estão juntas novamente. Estão sempre, né, together novamente. E assim, esse negócio aí da festa, né, tem muita relação. Né? Lauren estava na mesma festa que a Camila, né? Em lugares diferentes, mas estava. Não é mesmo? A Camila, por exemplo, a menina lá do PT Cameron, postou hoje isso. Eu fiquei assim, impactada. Eu falei, meu Deus! Jesus! Eu nunca vi! Nunca vi! A Camila tá sempre gravando as músicas dela, o negócio no estúdio. Aí tem uns tapetes, né, que eles põem nas paredes. E aí a Lauren postou uma foto. Um tapete desse, menina? E aí? Como é que faz? Né? Aí eu tô com essa viagem na minha cabeça. Será que elas estão se encontrando várias vezes? E aí a Camila tava com ela naquele dia, na festa. E aí falou, ó, Métio, vamos, né, ficar ali com o Métio um pouquinho pra poder postar as coisas com o Métio. Mas depois aí, né, por trás das câmaras, eu estou por trás de outra coisa. Eu posso estar viajando, gente, pelo amor de Deus. É esporádico isso, meus amores! Caralho, meus amores! Eu posso estar viajando, sabe? Eu posso estar viajando. Isso tudo passa de uma fufica. E pelo amor de Deus, pirocanizers, dá seu like, pirocanizers, por favor! Mas assim, né, gente? Pode ser viagem, pode ser... Tudo bom, meu amor? Por favor! Por favor, pode entrar aqui, por favor. Ali se entre. Não é verdade? Pode ser viagem, gente. Por favor, esqueçam o que eu disse. Vamos combinar. Vamos esquecer o que eu disse. Ó, falando em Lauren, já postou foto aí, todas, né, cigareto do capeta. Quer dizer, né, você... Agora eu defendo o Thai. Agora eu vou vir aqui defender o Thai Boots. Vocês que vivem dizendo que eu só falo mal dele, vou defender ele. Não é mesmo? Porque aí, ela fumava ali com ele, todo mundo botava a culpa nele. Dizia ele é uma má influência. Não é mesmo? E eu sempre dizia, aqui não! Aqui vocês não se criam. Não é? A Lauren fuma porque ela quer. Ela é uma mulher adulta, ela fuma porque ela quer. E tá aí as provas. Os refrescos, os biscoitos. A Lauren fumando, independentemente, sem o Thai. Não tava parando de fumar, não é, Lauren? E pelo amor de Deus, querida. Isso aí é negócio do câncer, querida. Gente, a Daina, né, olha, gente. Pelo amor de Deus, queridos, por favor. Peça atenção nesses sinais. Tá, porque a Camila, acabei, né, no mês passado, tava dançando Fifa Harmony. Aí agora a Daina tá dançando Fifa Harmony. Não é, 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 Flex. A Daina e a Lauren também tavam cantando Fifa Harmony um dia desse. Aí quer dizer, gente, junta as peças. As meninas dos Fifa Harmony fizeram assim, ó. Cada uma foi pra um lugar. Não é mesmo? E agora cada uma tá cantando Fifa Harmony. Não, é verdade. A Normani vive cantando Fifa Harmony nos shows solos. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Isso, isso é um sinal. Isso é um sinal que daqui a pouco, ó, fez, pssh. Aí faz assim, ó, pssh. De volta. E nós teremos nossa Fifa Harmony de volta. Falando em Fifa Harmony, assim, pelo amor de Deus. Eu não vou suportar. Eu vou chorar pra sempre. Porque a Ali, a Ali vai estar no Brasil agora. Agora em maio. E ela postou um vídeo tão fofinho no Instagram. Dá uma olhada, pício. Brasil. Guess what? Eu estou indo para o Brasil. I'm coming to Brazil. May 6th through May 8th, I will be in Sao Paulo. Oh my God, I can't wait to see you. Eu te amo. Ah, Luiz, você vai ver a Ali Broke no Brasil. Você mora no Brasil. Não, meus amores. Caralho, meus amores. Eu não moro no Brasil, eu moro em Salvador. Fica difícil ir pra outro país chamado São Paulo pra ver a Ali Broke. Mas agora, obviamente, eu gostaria de saber de vocês. Meus caralho, meus amores. O que vocês acham de tudo isso? O que vocês acham? I never be in Sao. Comenta aí embaixo que eu quero ficar sabendo. E a gente vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.